Com a palavra o deputado, o senador Eduardo Braga para presidir o deputado Mandeira. Bem, meus caros companheiros e companheiras, queria cumprimentar a mesa na figura do nosso presidente que reassume o trabalho, o deputado Mandeira. Quero cumprimentar meu companheiro Arlindo Quinalha, que ao longo desse trabalho, ninguém, e aqui eu queria fazer uma observação, se essa medida provisória fosse para fazer um relatório para baixar juros no país, estava tendo briga de senador e de deputado para ver quem ia relatar. Se fosse para baixar um decreto para aumentar salário, fazendo com que nós pudéssemos fazer justiça a inúmeras categorias que ainda estão defasadas nesse país, estava tendo briga entre senador e deputado para saber quem ia relatar. Portanto, como não teve briga, ao contrário, faltou senador e deputado para relatar essa matéria, para mim já era sinônimo de muita responsabilidade e de muita dificuldade. Eu encaro isso com muita responsabilidade e como um desafio. E veja, eu ouvi aqui discursos de todos. Eu cheguei aqui, fiquei sentadinho ali, prestando atenção, ouvindo discursos. Todos os que têm me procurado, eu tenho recebido. Tenho tido amplas conversas, inclusive de categorias que não estão na MP e que gostariam de estar na MP. E ainda vou receber mais amanhã. No entanto, tenho o que é certo e tenho o que é errado. Tenho o que é possível e tenho o que é impossível. E uma das coisas que caracterizou os 30 anos de vida pública que eu tenho é sempre ser coerente e sempre falar a verdade. Se eu, na condição de senador da República e líder do governo, assumir a relatoria deste desafio, foi porque o governo entendeu de que era preciso corrigir problemas que existem dentro dessa MP. Se essa MP fosse só bondades, volto a dizer, nós estaríamos diante de disputa de senadores, não para ficar vendo aquela senhora com o cabelo branco, com o nariz de palhaço, mas para ficar recebendo aqui aplausos e beijos, porque esta MP seria apenas a MP da bondade. Portanto, nós estamos falando aqui de uma MP em que vários setores aqui falaram de que não se trata apenas da MP dos médicos. E como alguém já disse aqui, eu sou pai de médica, que está nesse momento num hospital universitário fazendo residência médica. Portanto, eu sei o que ela enfrenta. E eu sei as dificuldades desta carreira. Fui governador de Estado, administrei o Amazonas durante oito anos, e durante os oito anos que fui governador, o Amazonas foi o Estado que mais investiu recurso próprio em saúde pública, 24% ao ano, do seu próprio recurso do Tesouro. Fiz plano de cargo, carreira e salário para a saúde e para toda a categoria dos servidores públicos. Portanto, quem está falando aqui não é nem um aventureiro, nem alguém que não tenha responsabilidade para com a nação brasileira e para com a coisa pública. Só que nesta MP, senhoras e senhores, nós estamos falando, só para dar alguns exemplos, são 30 categorias. Nós estamos falando aqui de Instituto Nacional de Meteorologia, mas também estamos falando de médicos. Nós estamos falando da Superintendência da Zona Franca de Manaus, mas também estamos falando de agentes de endemias. Nós estamos tratando do DENOX e, ao mesmo tempo, estamos tratando do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nós estamos falando de questões de hora e de carga de salário dos médicos, mas nós estamos falando também de um salário que foi pago retroativo e já foi pago a 30 de março, de acordo com o compromisso que já havia sido formado com a categoria dos professores. Portanto, fazer um movimento que seja simplesmente para derrubar esta MP não é certo. Simplesmente derrubar esta MP não é certo. E se nós não tivermos coragem de dizer aqui que este país, mesmo diante de uma crise econômica como o mundo está atravessando, em que nós não estamos discutindo nos outros países, não são políticas salariais, é como salvar emprego. É como manter com que os servidores públicos de países ditos de primeiro mundo tenham seus empregos garantidos. E, graças a muitos acertos que o Brasil alcançou nos últimos tempos, o Brasil está discutindo outras questões. Isto é a verdade. Também é verdade que não é justo e que não é um salário digno o que pagamos para diversos setores no serviço público, aí incluindo os médicos na área da saúde federal. Agora, deixe-me dizer claramente o que nós estamos tentando construir. E tentando construir de uma forma que seja construtiva. Não uma forma palanqueira. Porque eleição é só em outubro. O que nós estamos querendo fazer é algo que seja construtivo e que seja ganhos reais para uma categoria. E mais, esta MP, ela foi elaborada num afã de querer resolver muitos problemas que estavam represados há anos. Ao invés de resolver os problemas, não só agravou os problemas, como criou outros problemas. E isso precisa ser enfrentado. De que forma? Primeiro, mantendo os ganhos que a MP trouxe. Mantendo os ganhos que a MP trouxe. Segundo, garantindo aos médicos que não haverá nenhuma perda salarial aos médicos. Não é essa a intenção da presidenta Dilma. Não é essa a intenção do governo. E não é essa a intenção nem do relator, nem da comissão. E o que precisar ser reparado no texto desta relatoria será feito para que a Constituição brasileira seja honrada e não há prejuízo salarial para a categoria dos médicos. Obrigada.